Quando o homem é pressionado pela vida, chega ao ponto de acreditar que o que tem não é a vontade de Deus. A pressão, a vida financeira, profissional, sentimental e etc no negócio, faz com que o homem abandone o negócio, abandone o emprego, abandone o bairro, abandone o casamento, alegando que não é da vontade de Deus. Não permita que a pressão da vida dite o teu modo de ser, de falar, de orar, de andar ou de estar. E eu diria, irmão, a pressão da vida é temporária, mas a fé é eterna. Muitos se apegam a Deus, não por amor a Deus, mas por pressão da vida. Isso é pecado. Apegue-se a Deus. Não porque estás com medo de morte, ou de pobreza, ou de solidão, ou de frustração. Seja lá do que for, a fé que se apega a Deus, o homem que se apega a Deus, por causa da pressão, continuará na mesma. Deus quer pessoas que se apegam a Ele, por amor a Ele. Porque eles amam a Ele. Obrigado.